A CIDADE NO BRASIL Eu quero mudar a cor do sábio de luz. Ele não pode fazer o neve. Wow, incrível! Sabe, mesmo com a agitação que vocês causam, eu ainda me empolgo assistindo aos jogos. Desde que mantenha seus hábitos sob controle? Ah, sim, não, é claro, eu só fico assistindo. Eu não estou apostando, nem nada disso. Sério? É, estamos falando de entretenimento puro. Nada me emociona mais do que ver dois camaradas um tanto. Só golpes elegantes e força bruta. Capitão, estou um pouco preocupada com o seu entusiasmo por algo tão... bárbaro. Ué, isso aí, quer dizer, é sim, verdade. Totalmente bárbaro, mas até que é divertido. Hora de pousar, sobe aqui. É, não há visão de bom, cara. Se você não está pronto para ir, não me incomode. Acho que dá uma meia, dois, três, tá? Conversamos depois, Carl. Normalmente, eu não perderia meu tempo com a escória insurgente. Mas sabe, eu estou atrás de um padrão Ângel, tá? E acho que ele estava por aqui. Por causa de mim, todos vocês... sofrerão. A mulher teve aqui e voltou. Eu estou fudendo agora, velho. Choice, Tiki e Mari fizeram um mapa de seu ponto de encontro com o Tarfo. Mari disse que foram derrotados. Não achei que estivesse tão ruim assim. Está sempre muito ruim com o Império. Mas a sua missão ainda tem uma chance. Vou dar um jeito de ajudar. Você fez mais do que podia. Obrigada, Carl. É bom ver que está seguro. Sinto muito por não ter vindo antes. Mas eu não desisti de Kashyyyk. Aqui é muito perigoso. O sol já foi embora. As baixas estão altas demais. Não. Se vocês forem, os Hulk perdem o apoio. Nem todo. Mari vai ficar com o Choice, Tiki e o Tarfo. Alguns dos soldados foram com eles. E você? Acontece que minha filha já perdeu um dos pais. Eu não posso ficar. Mas eu e os outros vamos achar outra forma de servir à causa. Se cuida, Miriana. Sim. Mas eu... O que é isso? 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 Olha a nuville. Não, a nuvem está em promoção, atalho. Olha lá embaixo tem um bagulho! Como é que eu vou chegar lá em baixo? A porra escorrega velho A porra do... Do sei lá caralho aquilo lá E eu vou um pouco rolar em Você é meu traidor Que morra Estimulante PD O inimigo é ágil Você já era Caralho Só um arranhão Tá pegando um da peste 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 Não vou acusar ali Não vou acusar ali As coisas estão indo bem, não estão? Sabia que você ia entrar ali. Tá legal, BD. O que que é? Aí, BD, dão uma olhada. O que é, BD? Ah, não leva a dúvida. O que vai dar onde está bom? O que está aqui? O que está aqui? eu estou quase na terra das sombras, nos destroços de um andador o só conseguiu derrubar um enquanto fugiu ele está com você? não não mais falamos de um jogging live? cara tem que pegar a live precisos de tempo pegamos ele ae 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 tomei na bala do cara ae inimigo inimigo aqui uou acho que ele está tentando fugir Eu vou recuar! Vamos, vai ficar! Isso vai ser difícil sem apoio de combate! Pode deixar! Fica parado! Você! Acaba com ele! Atirem juntos! É difícil acompanhar ele! Atirem! Atirem novamente! Atirem novamente! Atirem novamente! Oh, é droga! Ah, é droga! Atirem novamente! 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 Quebra a defesa dele! Preciso de um minuto! There is something there.. What is that? Who is that? Vídeo, eu posso ter espelho agora, por que? Ah Ahoy! 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 Que maldia! Ahoy! Pd! Ali dentro! Ah! Se achou alguma coisa? Você está bem? Não estamos tão mal, né? Tá se divertindo, PD? Prontinho! Tá se divertindo, PD? Prontinho. Prontinho. O que é esse, BD1? Tá se divertindo, BD1. Tchau, tchau. 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 Esse cheiro... O que é isso? Tchau. Tchau. Nossa... A floresta toda tá viva. Tchau. 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 Essas bocas vorazes imitam o cheiro de comida? Isso explica o cheiro de jogan, mas é bem sinistro. Era o máximo que coisa? Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É nada. E aí Oi Porra, a gente tá caindo fora velho Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vamos lá.